Boas notícias para a comunidade de consoles portáteis. Agora existe uma versão de Cuphead para Android, e ela está quase que 100% funcional em todos os consoles portáteis Android. Isso inclui o Retroid Pocket 2+, o RG353P, RG552, o X18S e outros consoles que devem lançar em breve. Mas nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar, mostrar algumas imagens de gameplay e listar alguns glitches gráficos que você pode encontrar dentro desse port. Mas antes, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like, considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu descobri esse port através do canal parceiro Titi Clash. Se você não conhece o conteúdo dele ainda, você deveria conhecer, estou deixando o link dele aqui na descrição. Ele testou o Cuphead dentro do X18S, está rodando bastante bem ali dentro. Para instalar esse port no Android é muito fácil. Quem criou esse port é o Dan Cooper. Eu estou deixando um link para o Discord dele aqui na descrição. E se você entrar no Discord dele, vai ter um chat exclusivo do Cuphead. Ali você baixa o APK no seu Android e instala como se fosse qualquer outro aplicativo. Pronto, seu smartphone ou console portátil Android já tem Cuphead instalado ali dentro. Eu testei o port em todos os meus consoles portáteis Android. E todos eles rodaram o jogo bastante bem, mas tiveram os mesmos glitches e problemas. Primeira coisa que dá para perceber é que tem bastante frame skip acontecendo em vários momentos. Não me incomoda tanto, mas progredindo no jogo eu acredito que isso deva atrapalhar muito. Porque é um jogo difícil que a gente precisa de reflexo rápido para eliminar os inimigos e se proteger. Além disso, alguns elementos gráficos estão bugados. Logo na primeira fase tem um momento que tem um tronco que está invisível. Um pouquinho depois dele tem uma planta, daquela que era para ser roxa e soltar uns feijões. Ela está totalmente preta. Alguns outros elementos do jogo também piscam preto e no geral não está 100% fiel ao original. Mas está jogável, eu consegui passar da primeira fase. E de todos os consoles portáteis que eu testei, o RG552 foi o melhor deles. Não porque ele estava com a melhor performance, todos eles performaram igual, mas a tela do RG552 é muito bonita. É uma tela Full HD e a qualidade de imagem ficou fina. Em segundo lugar, rodando especificamente o Cuphead, o melhor console foi o Polkiri X18S. Porque ele também tem uma tela grande na proporção certa. Além disso, ele tem uma grande vantagem, que como é um console dobrável, é mais fácil de colocar ele no bolso e jogar esse jogo aí de forma portátil na rua. E empatados em último lugar, o Retroid Pocket 2+, e o RG353P. O jogo está performando igual em qualquer outro console, tem os mesmos glitches gráficos, mas a tela tem a proporção 4x3. A tela desses dois últimos consoles é um pouco mais quadrada, e por isso deixa a tela do jogo bem, bem pequenininha. É jogável, se você é fã do jogo ou da série da Netflix, tenho certeza que vale a pena você instalar. Mas, se você quiser ter a melhor experiência com ele, eu recomendaria jogar no smartphone, ou no RG552, ou no Polkiri X18S. Tem link para todos esses consoles portáteis aqui na descrição. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre esse jogo em consoles portáteis Android. E lembrando, se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante. E lembrando, se você quiser ver 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 se quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se você quiser ver se quiser ver se você quiser ver se quiser ver se você quiser ver se quiser ver se você quiser ver se